Vamos falar de Capitólio, sobre a queda do helicóptero que caiu no Lago de Furnas em Capitólio na semana passada. As investigações já iniciaram um relatório preliminar do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi divulgado e aponta que o acidente pode ter sido causado por problemas no motor da aeronave. Confira na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste de Minas. No reporte inicial elaborado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a hipótese é de que houve falha ou mau funcionamento do motor. O órgão destaca que a aeronave decolou de um heliponto em escarpas com destino ao aeródromo de Pionui para transportar passageiros, mas logo em seguida perdeu altitude e caiu. O acidente aconteceu na terça-feira da semana passada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o helicóptero despenca no Lago de Furnas, em Capitólio. Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto, Lucas Chaves Ávila, além dos passageiros, Júlia Mendonça Silva Bernardes, e o companheiro dela, Leonardo Vitorino, foram socorridos e levados para hospitais da região. O outro ocupante, Vanilton Alves, de 44 anos, morreu. Tudo indica que a vítima ficou presa aos cintos, né? O próprio cinto de segurança não conseguiu sair ou, talvez, a dinâmica do acidente, a própria queda, ela tem uma cinemática também que pode ter causado um dano, um apagamento já durante o próprio acidente. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero modelo EC-120B, fabricado em 2009, não tinha autorização para fazer viagens de táxi aéreo. Equipes de mergulhadores fizeram as primeiras análises na aeronave ainda debaixo d'água. Representantes do CENIPA também foram para Capitólio. Em trabalho conjunto, coordenado pela Força Aérea, Marinha, além das polícias, civil e militar, o helicóptero foi retirado da água no dia seguinte. O rotor da cauda, que se desprendeu no momento da queda, estava a cerca de 50 metros do local. Reuniremos com eles, seremos orientados sobre a forma que devemos refutuar a aeronave, de forma a preservar a integridade dela, da forma como ela está lá no meio submerso, e trazer a superfície para os trabalhos deles. De acordo com o repórter inicial, a aeronave ainda não foi liberada e as investigações continuam.